Sabem aqueles livros que vocês leem totalmente, de uma forma inesperada e se surpreendem imenso com eles? Foi isso que me aconteceu com o livro Me and Earl and the Dying Girl. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho então partilhar uma pequena opinião sobre o livro Me and Earl and the Dying Girl do autor Jesse Andrews. Eu tive curiosidade de ler este livro depois que saiu o trailer para o filme que vai sair ainda este ano, acho que é em novembro, e eu depois, eu confesso-vos que nunca soube do que é que se tratava efetivamente este livro, sabia que era um YA contemporâneo, mas não sabia de todo o que é que tratava este filme, deste livro, e confesso-vos até que tinha algum tipo de preconceito para com este livro, por exatamente isso, não saber de que é que o mesmo se tratava. No entanto, quando saiu o trailer eu decidi, vou ver o trailer para ver do que é que se trata a história, e depois vou ver se eu realmente achar interessante a história, vou então ler o livro antes de ver o filme. O que é certo é que eu vi o trailer e adorei completamente a premissa da história, fiquei mesmo muito, muito curiosa com o livro e decidi então partir para a leitura. Este livro, o Me and Earl and the Dying Girl, conta a história disso mesmo, do Greg, que é o Me, e do Earl, que é o seu melhor amigo. Eles andam na escola, eles são amigos, mas não são assim os melhores amigos daqueles que contam tudo um ao outro, e daqueles que são tipo companheiros inseparáveis. Eles são amigos por circunstâncias da vida, que acabaram por se tornar amigos e também tipo sócios num projeto que eles têm de fazer filmes, que aconteceu derivado a uma história que vocês terão que ler para saber. E eles são então amigos e andam na escola, só que o Greg nunca conseguiu se intrusar num grupo. Ele fala isso mesmo no livro. Existem, nas escolas, existem sempre vários grupos, os nerds, os geeks, os populares, os que jogam futebol, entre outros grupos. E ele nunca conseguiu se intrusar num grupo, ou seja, ele é daqueles que não têm grupo, que andam sempre à margem um bocadinho de todos, que não têm muitos amigos, e que acabam sempre por se manter à margem dos grupos. E acabam sempre por ficar com o Earl. Até que um dia, a mãe dele chega à casa e confronta o facto de uma das colegas de escola do Greg ter cancro terminal e ela quase que o obriga a ir à casa dela e falar com ela, tornar-se amigo dela, ou pelo menos visitá-la. Ela que tinha sido uma das paixões de adolescência, uma das paixões infantis do Greg. E ele então, obrigado pela mãe, vai ter com a Rachel, que é a rapariga que tem o cancro, e eles começam a desenvolver uma amizade, um bocadinho, ao início um bocadinho forçada, porque ele não quer estar ali com ela, porque ele não sabe muito bem como conviver com ela, agora que ela está a morrer, não sabe muito bem o que é cá de dizer em frente a ela. Então ele não quer estar ali, mas acaba por, quase que, sem saber bem porquê, ele acaba por lá ir várias vezes e acaba por formar ali uma relação com ela de amizade e uma relação, se calhar, um bocadinho mais para além do que isso, na situação de que ele começa a compreender certas coisas da vida por ela realmente estar a morrer. A premissa do livro é esta, trata-se da descoberta do Greg por certas coisas na vida, mas o livro torna-se peculiarmente diferente pela escrita do autor. Este livro é narrado na primeira pessoa pelo Greg e o Greg é um rapaz super direto. É ele que está a escrever o livro, ele está a escrever o livro como forma de, como se fosse um guião para um possível filme, vamos dizer assim, visto que ele faz filmes, ele é o realizador e também meio que ator e tal e coisa, mas é lá o realizador dos filmes que faz, ele e o Earl. O que acontece é que ele decidiu escrever aquele guião, como se fosse um guião, um livro, a contar a história de como toda esta amizade começou e de tudo aquilo que ela implicou. E ele é das pessoas mais diretas que eu já vi num livro. Este é um livro pesado porque aborda o tema do cancro também, mas não o aborda de um tema triste, nem a coitadinha está a morrer, nada disso, porque o Greg, ele é como se fosse a personificação de todos nós, porque ele diz mesmo, como é que eu vou falar para uma pessoa que está a morrer? Não é? Eu vou ser hipócrita ao estar a dizer, ai que pena, coitadinha? Não é? Ele é direto ao dizer-nos isso, porque é isso que todos nós pensamos quando temos à nossa frente alguém que está a morrer. Nós vamos esquecer hipócritas e estar sempre a dizer, coitadinho, o que é que eu estou aqui a fazer? E ele não, ele é direto nisso, ele diz mesmo, o que é que eu vou ali dizer? Para que é que eu vou ali? E ao mesmo tempo que ele vai tendo estas dúvidas existenciais que ele tem com tudo, com os grupos, com os primeiros amores, com os amigos, com os dilemas que ele vai passando em família. Portanto, ele é direto e fala sobre tudo no livro. Ao mesmo tempo que ele vai co-vivendo com a Rachel, ele vai modificando também a sua forma de olhar o mundo e a sua forma de ver e perspectivar as coisas. E eu acho que isso também é muito interessante neste livro, porque ele inicialmente é bastante direto e diz aquilo que quer e que pensa, e quando se chega para o final ele acaba por se modificar um bocadinho e também colocar-se na pele dos outros e começar a perceber que a vida não é assim tão fácil, ele não é assim tão divertido ou perspicaz e direto como ele pensa que a vida é. E portanto, o livro também tem esse aspecto mais educacional e também de mostrar aos jovens as coisas. E é realmente isso, ele é um livro para jovens que aborda as coisas como os jovens gostam de ver abordadas as coisas. Eu adorei o livro, adorei a escrita do autor, adorei a forma como ele colocou o Greg na sua forma direta, porque eu acho que não temos que andar aqui a enganar ninguém e a verdade é essa, é que os jovens não é que são assim, mas muitas das vezes nós queremos ser assim e só para sermos politicamente corretos é que não somos. E às vezes acabamos por, sei lá, enganar-nos a nós, enganar aos outros e não é que a gente se anda aqui a enganar porque a gente sabe muito bem de tudo, mas acabamos por ser politicamente corretos, acabamos por ser se calhar assim um bocadinho para o falsos e às vezes dizer coisas que não deviam ser ditas, não é? Este livro não aborda todo o cancro, nem o facto de ela estar a morrer, acho que se centra muito mais no papel do Greg e naquilo que um jovem, um adolescente é e naquilo que um jovem, um adolescente sem papas na língua é e o crescimento dele desde o início do livro até ao fim, quando efetivamente as coisas não correm tão bem, o crescimento todo que ele tem e tudo aquilo que ele vai aprendendo com a mãe, com o pai, com o melhor amigo, com a própria Rachel que acaba por não ser aquilo que nós estávamos à espera que ela fosse, por não ter um comportamento que a maioria da sociedade esperava que ela tivesse e portanto este livro, eu adorei este livro, não consigo falar sobre este livro, não consigo vos dar uma opinião a sério sobre este livro a não ser que eu adorei este livro e depois também adorei a forma como o autor escreveu este livro. Como eu já vos disse, este livro é narrado na primeira pessoa pelo Greg e ele escreve-o como se fosse um livro, ele diz muitas vezes o mesmo, não sei como é que vocês ainda estão a ler este livro, ele escreve-o mesmo como se estivesse a escrevê-lo para um público já, mas ao mesmo tempo é como se fosse um guião para um filme porque muitas das vezes quando as falas aparecem, aparecem como se fosse as falas de um guião, diz assim mesmo, a mãe está com um ar pensativo e depois vem a frase da mãe, o Greg olha para a janela e depois vem a frase do Greg, estava a perceber como se fosse mesmo um guião e então é muito, muito engraçado porque nós podemos imaginar na nossa cabeça como é que as coisas, as movimentações estariam naquele momento e naquela ação e como depois a coisa toda se envolve. Portanto, eu gostei muito deste livro, surpreendeu-me totalmente, eu não estava mesmo nada à espera que este livro fosse tão, tão bom porque, não sei, eu quando vi este livro, eu não sei porque, eu nunca associava a este tipo de temas e o que é certo é que eu também nunca fui pesquisar uma sinopse, uma opinião, não sei porque, eu descartei este livro se calhar um bocadinho na altura e agora com esta coisa toda do filme, de ver o trailer, despertou-me imensa curiosidade. Estou super curiosa para saber como é que o filme vai ficar adaptado, porque é complicado, porque o livro foi escrito como se fosse um livro já a pensar num público, não é? Com um discurso direto, com algumas partes, como já vos disse, parecendo um guião e um filme. Portanto, estou super curiosa para ver como é que eles adaptaram ao cinema e pelo trailer que eu vi, eu gostei daquilo que vi no trailer, portanto, depois quero ver como é que ficou adaptado ao cinema. E uma grande novidade, este livro vai ser editado cá em Portugal, pela editora Topseller, um mês antes da estreia do filme, por isso, aguardem mais um bocadinho se quiserem muito ler este livro. O inglês é super fácil, é mesmo um YA contemporâneo super fácil de ler inglês, por isso, quem estiver a querer começar a ler inglês, Me and Earl and the Dying Girl é um inglês com inglês super fácil e que eu recomendo. E eu acho que recomendo mesmo muito este livro para quem quer passar um bom bocado, eu rimo imenso com algumas passagens. Acredito que não seja um livro para todos, nem toda a gente vai gostar deste livro, porque é um livro que mistura um bocadinho de humor com alguns temas um bocadinho mais pesados. Não que seja um livro totalmente pesado, mas que mistura ali uns temas pronto, não são tão compatíveis e que acabam por chocar um bocadinho, sei lá, se calhar a comédia com parte do cancro, que eu não achei de todo, porque eu acho que as coisas não devem ser levadas na tristeza ou tão na depressiva e, portanto, eu gostei muito. Eu recomendo muito este livro, a sério, eu adorei e é um livro que eu vou querer ter mesmo na minha coleção, porque eu gostei mesmo muito deste livro. Não estava à espera de gostar tanto, confesso, mas no fim adorei e recomendo muito. E é isso, espero que tenham gostado desta minha opinião, não que ela tenha sido de todo a melhor opinião que eu dei aqui no canal, mas espero que vocês tenham gostado. Partilhem nos comentários quem já leu o que é que achou, se gostaram ou não, sejam sinceros, digam aí o que é que acharam e quem não leu, se ficou com curiosidade para ler o livro, espero que tenham contribuído para acessarem a curiosidade desse lado. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!